Então, a quinta questão, Pedro estava passeando o par com a velocidade de 12 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Bem simples, direta, simples, fácil de fazer. Transformar 12 metros por segundo em quilômetros por hora. Para isso, basta multiplicar por 3,6. Ao contrário, de quilômetros por hora para metro segundo, você divide por 3,6. Nesse caso aqui, temos 12 metros por segundo. Então, vamos multiplicar por 3,6. Então, abrindo aqui a calculadora, nós temos 12 vezes 3,6, igual a 43,2. Então, essa é a resposta correta. 43,2, letra B. Então, vejam vocês que o nosso assunto, a introdução ao movimento dos corpos, ele está bem simples, até porque eu não gosto de trabalhar questões complexas. Meu trabalho sempre é pautado nas questões mais simples, questões simples e razoáveis. Nunca é questão difícil. Eu dou a base para aqueles estudantes que se identificam mais com a disciplina, com a ciência que nós estamos estudando, ele possa, querendo aprofundar. Aí, claro, aquele estudante que quer aprofundar, fazer uma questão mais elaborada, precisa correr atrás, pesquisar e a gente está aqui para assessorar. Com isso, gente, nós teremos nossa avaliação bimestral na próxima sexta-feira. Espero que vocês façam uma boa prova, estudem e que Deus nos proteja, nos ilumine, nos abençoe. Nesse momento de pandemia, momento de tantas mortes, mais de meio milhão, ele tenha piedade de nós. Amém. Até uma próxima, se Deus quiser.